Segundo o relato de testemunhas, a pedestre Marlene da Silva, de 52 anos, atravessava a avenida quando foi colhida pela moto. Eu vinha na hora aqui, quando a senhora tentou atravessar, não vendo a moto, e aqui é uma pista de enrolamento, é uma pista muito perigosa. Foi quando a moto coludiu com ela. A moto estava em alta velocidade ou não viu? Não estava muito não, é porque foi de repente mesmo. Porque essa pista aqui, se o senhor olhar bem, é uma pista de velocidade, né? O suporte médico do SAMU também foi acionado para dar atendimento às vítimas. Isso, o motociclista colheu a senhora, né, de 52 anos, e ela veio a cair aqui na pista de enrolamento. Acabou se ferindo, qual que é o estado dela nesse momento? Ela sofreu um TCE leve, ela estava confusa no momento da abordagem, né? Muitas escoriações, contusão de face, então inspira cuidados, daí chamamos o suporte avançado. Vai ser levado ao hospital? Positivo, imediatamente já vamos deslocar ao hospital Santa Rita, provavelmente. Juliano Henrique da Silva, de 20 anos, que pilotava a moto, também sofreu ferimentos, porém com menor gravidade. O motociclista está consciente, orientado, o estado dele está bem melhor que o da senhora, né? E nós vamos deslocar também ao hospital com ele. Música 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 Música